Mas agora eu tô de carro, acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Temos presentes hoje, mano, fortalecendo, fortificando a cena Dando continuidade no nosso trabalho, mano Que só tá começando, mano, tem muito por vir aí, hein? Agora pra segunda semifinal WM vs Refel Apolo, eu sou seu fã Tá ligado Aparece aqui, Apolo, Apolo tá aí na casa hoje, certo? Chega aí, JP, JP Pera aí Falta um seguidor pra gente bater 300 mil seguidores Eu queria tanto, mano Eu lutava tanto pra 2020 a gente chegar nessa marca Mas vamos chegar na primeira BDA Desse ano, caralho Vai, assim que bater 300 mil, não vai gritar aqui É, caralho, brigado 300 mil seguidores Cachete Vamos que vamos Vamos fazer uma votaçãozinha teste aí Uma votaçãozinha pra ver se tá funcionando Certo, mano Vamos lá Refel WM WM ataca Vai, assortar no DJ do França Ai, sujeira, hein? Yeah, yeah Uh Uh Então vem assim, então vem assim Ei, ô, ei, ô UBC UBC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu disse UBC UBC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tranquilidade, UBC é o grito do bate-cabeça Sinceramente, cê não sabe o que acontece Faça sua prece Sua ideia não desmereça Por isso eu vou rimando e te bata aqui sem estresse Eu lembro do ataque que eu te fiz, mas não repito Eu faço minha rima no momento, eu não transmito o sentimento Tão puro quanto eu queria Mas mesmo assim eu rimo e lembro da periferia Cê lembra a periferia? Isso é sua obrigação Se cê vive e se você tem ela como a comunhão Lembrar não faz de você mais um homem Faz de você um fraco Se você crescer e da favela some Essa que é a diferença, postura em primeiro lugar Pra você entender antes de sair e de chegar Mano, você não entende sem revolto Não é saber sair e chegar Cê tem que saber ser chamada a vir de volta Eu não sei pra onde eu vou, da mamãe que eu vim Por isso que eu vou rimando, agora acontece É por isso que a quebrada vai lembrar de mim Se um dia a morte mandar uma dose que entorpece Se um dia a morte mandar uma morte É uma hipótese Enquanto não acontece, sua vida ficou sem sorte Mano, não adianta cê fazer essa cara Cê cai no seu próprio erro e quer olhar pra minha cara Não quero olhar pra sua cara, meu parceiro vou fazendo Meu freestyle acontecendo Enquanto bate o grave Você não consegue encaixar o seu nessa base Pensa no acontecimento Cê rima e dá e sai da live Não pensa no acontecimento Pensa no agora Não pensa no seu movimento Pento enquanto cê chora Não pensa no sentimento Pensa em quem te digora Não pensa no que acontece Pensa só quem te ignora Mano, aprimora sua rima Porque você é primata Sempre que eu rimo com você É mó batalha chata Sabe por que, meu mano? Porque eu sigo rimando Você não responde o que eu falo Reféu só rima se explicando Isso é obrigação sua Desde menor Se cê não gosta Entrega a tua olha Eu venço em WO Porque eu vou mandando põe na lousa Em WO Sozinho com WM É sempre a mesma coisa Eita danado E ó, família Tamo aí pensando Em fazer Nesse primeiro semestre ainda A BDA Kids Tá ligado, mano? Vamos tá aí, ó Colocando a molecada de 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade Pra competir Tá ligado, mano? Novos talentos E vai ser uma competição divertida, mano Vai ser apresentador Criança Vai ser DJ Criança Vai ser tudo criança, mano E, mano, a gente vai tá ali, mano Só Tá ligado? Dando aquele confere Aparecendo ali pra dar aquele salvão Mas, mano, a gente quer fazer isso acontecer Esse semestre ainda Então, mano, se vocês gostaram Digita F aí, mano Vai! F é zoado? Então F de foda-se! Ah, mano, eu achava que F era da hora F é zoado? F quando morre? Mas, mano, é morrer pra nascer de novo Digita 1, então Vai, caralho Porra F1 F1 Digita F1, caralho Vamos lá 1 a 0, reféu certo Terminou, começa Junto Uou, 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 uou E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Aê, cê mandou o mesmo papo, Drongui É sempre essa limitação Quando enfrenta esses MC A batalha fica chata Entenda bem Que eu saiba Eu não tô aqui Não é pra agradar ninguém Se você não gosta O problema é seu E se você perder sua resposta Eu sei que o culpado é eu Sua fratura exposta Sabe o que aconteceu? É sempre a mesma bosta Quando abre, seu correu É, fratura exposta Vou fazendo meu free Fratura exposta Cicatriz Pra eu lembrar do que eu vivi Por isso mesmo A ideia agiliza Mas a sua cirurgia é na mente Esse freestyle não cicatriza Ó, eu vou seguir desenvolvendo O que eu faço Sinceramente eu rimo E eu fortifico o laço Por isso eu vou rimando Pode ir pra menino Cê é igual um professor chato Que dá aula e eu tô sempre dormindo É, tá sempre dormindo Isso nesse ataque Igual os moleque de hoje em dia Fundo de WhatsApp Vai crescer assim Não tem problema Vai crescer um puta de um burro E pôr a culpa no sistema Não é culpa do sistema Pode ir pra que eu estrago Às vezes pro professor não quer dar aula Que o estudo é mal pago Ó, por isso mesmo que eu propago Sua ideia é vaga Só que meu freestyle não tem nada que apaga Tem professor que quer ensinar Que ele é verdadeiro E uns cara igual você Quer pagar de bagunceiro Sempre vai ser assim Ideia única Na música O foco que tem Você destrói a escola pública Eu não quero destruir escola pública Te explico meu mano Eu sou bagunceiro na sala Professor bagunça me ensinando Ó, por isso mesmo que aqui eu sou astuto Porque eu aprendi matemática jogando truco Ó, aprendeu antes fosse Aprendeu matemática Mas tá tabuada só vai até 12 E do que que adianta? Na moral, você crescendo entende biologia Ele fala que eu não sei tabuada Eu sei improvisação Aprendi o ABC Dá CT até ir pro tabuão Ó, por isso mesmo A ideia aqui é estronda E você tem o fogo quadrado Numa tábula redonda Eita danado Palmas pra esse round família Você que tá aqui, tá vivo Tá presenciando esse nesse momento Senta as palmas Uh Reféu atacou WM respondeu E você vota Jurado são vocês Um minuto Senta nós Ai, 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 ai Ó, meus amigos Vamos fazer aqui um pedido especial Pra todo mundo Que quer se inscrever Aqui no canal da aldeia Na Twitch Você que tem Amazon Prime, mano Você já tem uma possibilidade De se inscrever de graça Em um canal da Twitch Escolha o nosso canal, mano Vai pra cima, mano Que você vai ganhar vários benefícios Tá ligado Quais são os benefícios De ser inscrito aqui no nosso canal Você tem acesso aos emojis Especiais dos MCs Solta os emojis aí no chat Não assiste propaganda Tem Não tem limitador Pra escrever no chat Tá ligado Pra interagir com nós E, mano Sorteios vão rolar em breve Especiais pros nossos inscritos Vamos tá sorteando camiseta Vai ter a lojinha da BDA Aqui na Twitch Pra vocês concorrer aos sorteios, mano Tá ligado Pra resgatar os pontos Isso Pra farmar Tá ligado Só de você assistir aqui A Twitch da BDA, mano Você vai conseguir acumular pontos Que vocês vão conseguir trocar Por peças Exclusivas da aldeia Tá ligado Então, esse sistema Vamos implantar aí em breve E vocês vão interagir com nós Mas, sejam inscritos nossos, mano Tamo junto E aí? Terceiro round na casa! Reféu começa dois versos, quatro vezes Se solta na DJ do França! E aí? Vá, vá, vá Anão, deixa, vá Anão, deixa, vá É que o anão já deschavou Será que ele vai ascender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas o anão deschavou e jogou canki na plant O que vocês querem ver? Sorte! Aê, na moral Você é um vacilão Sua melhor rima foi se vangloriar Que você não fez lição Mas só que tem uma vida e tem de sobra O que a rua não te ensinou A escola nunca te mostra É claro que eu fiz missão Missão nessa batida E eu sei que depois de hoje A missão tá cumprida Por isso que eu vou rimando E o verso já sai bem feito Missão cumprida GTA é o máximo respeito A sua missão não tá cumprida Fala a verdade Se é uma enossa Vai tá cumprida Quando seu filho tiver em faculdade Enquanto não cumpriu Você ainda tá no caminho E a sua trajetória Não passa de Zé Povinho E se eu não tiver filho Desde quando o filho é a prova Se eu não tiver filho Missão cumprida Minha coroa de casa nova Por isso eu vou fazendo o verso Pra somar Mas se eu tiver filho Vou ser sujeito dele e cuidar É sim E tem que ser E não passa disso A coroa com casa nova Sempre foi um compromisso Mas antes tem que entender da lição Eu vou dar casa nova Pra ela que valorizou Meu colchão Ô meu parceiro Não se acanhe Com W cê já apanhe Tá cobrando mais da minha vida Que é diálogo com a minha mãe É embaçado Verdade é nua e crua Enquanto cê quer saber Sobre minha vida Hoje eu acabo com a sua Eu nunca cobrei da sua vida Isso é cultura Eu cobri que você é um vacilão E cobrei sua postura Ramelando, falando Besteira na mola Esse daí é o seu futuro O que cê pensa nas escolas Cê cobra minha postura Pode pá que eu faço free Eu cobro sua postatura Prostado igual Bruce Lee Eu sigo pra te agredir Meu parceiro tá ligado Que eu sigo aqui E hoje cê perde no improvisado Plum, 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 plum Ai, 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 ai Que batalha acirrada Hein meus amigos Reféu atacou WM respondeu Votação no chat E você de casa participa Vamos Gratidão máxima hein Quantas pessoas aí com nós Ó meus amigos Tá ótimo mano Ficamos super felizes Com a presença de vocês Ok Pô meu Pô brother Peguei o Uber Black Ele não quis me levar Até ali Nossa Os caras estavam imitando Paulista assim? Não, no Rio de Janeiro Eu tava imitando Aqueles paulistas Agora quando vai imitar O mando de quebrados Os caras comem Grossa voz Faz o bico Ô meu Solando a moca Aí os caras E aí vem Qualquer caminhada Vou te levar pras ideias Você liga pra o irmão Mó papão Mó papologia Mó papão Ainda 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 Eu nunca entendo Esse ainda Pô vou ganhar E aí WM finalista Palmas pro Reféu E aí galera E aí Eu saio Eu fico aqui já Quem me viu Quem me vê Tem caminho Na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de playboy Mas me diz E você E aí